Eu vou trazer um tema que pode ser um pouco controverso, alguns pra alguns, pra outros não, mas eu quero desmistificar isso e mostrar como isso pode ajudar muito vocês aí na gestão da sua pousada, que é a meditação. Ai, Natália, você já ouviu falar de coisa de hippie aí, tal, meditação? Não, galera, não tem nada a ver com isso não, tá? Então, o que eu vou falar sobre meditação, eu vou trazer um pouco da minha história aqui, de como que eu fazia, como que eu incluí isso no meu dia a dia, como que eu comecei a realmente usar tudo isso no meu dia a dia de pousadeira. E pra quem não sabe, né, gente, o que é meditação? Meditação nada mais é que você exercitar o controle da sua mente. Então, não tem nada a ver com você ser um monge budista ou você ser uma pessoa super zen. O negócio é realmente você começar a controlar a sua própria mente. E esse controle da sua própria mente, ele te faz ter diversos resultados no mundo das pousadas. E não só pra você, tá? Se você ainda não é pousadeiro não, pra você também vale, tá? Pra todo mundo aqui, ó, o pessoal comentando aqui, mentalidade muda o resultado. Exatamente. Na verdade, se você não muda a sua mentalidade, raramente você vai conseguir chegar no resultado que você quer. E se você tá aqui, eu tenho quase certeza que você quer ter uma pousada lucrativa. Você quer ter mais hóspedes por aí, você quer ter uma melhor gestão do seu negócio, você quer ter mais resultado, mais dinheiro aí no seu bolso. E tudo isso começa por aqui, começa na mente. E a meditação ajuda e muito nesse ponto. Porém, assim, eu não quero que você fique achando, mais uma vez, que isso aqui é coisa, né, pra você ficar lá, zen, uma aula, né, 300 horas por dia lá, meditando, pensando, tem que estar num lugar tranquilo. Como que eu vou fazer isso, Natália? Eu só tô correndo o dia inteiro, apagando fogo aqui da minha pousada. Então, não tem jeito, né? Como que eu vou parar a minha vida pra ficar meditando o dia inteiro? E não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então, a gente vai, vou falar pra vocês aqui hoje como que a mentalidade pode mudar e muito com essa mudança de comportamento. Com esses exercícios que você pode começar a fazer, inclusive, a partir de hoje, tá? E quando foi que eu descobri a meditação? Já há alguns anos, já, né, porque eu era pousadeira, eu já praticava meditação. Era uma coisa que eu não conseguia fazer por muito tempo, eu confesso. Mas eu comecei a entender que a questão não era a quantidade de tempo que eu podia fazer. Eu podia fazer um pouquinho só por dia. Cinco minutos por dia já dava uma total diferença no resultado que eu tinha. Tanto no meu próprio dia, como eu levava o meu dia dentro da pousada, como nos resultados que eu tava obtendo lá na minha pousada. E quando eu também, eu também já tive minha fase, tá, já fui, né, já tive minha fase hippie de gostar de todas as coisas super alternativas e tudo mais. Mas também tive minha fase super workaholic, super elétrica, super acelerada. Vocês bem sabem que eu sou super acelerada. E foi justamente nessa fase que eu tava mais acelerada, que eu consegui colocar a meditação no meu dia a dia. E quando eu percebi que eu não precisava fazer nada super zen e que aquilo tinha muito mais a ver da quão a maneira que eu controlava os meus pensamentos e controlava as coisas que eu tinha que fazer ali no meu dia a dia, eu comecei a ver que a meditação não era uma coisa de bicho grilo, não era coisa... e também que isso podia começar a me dar vários resultados ali na minha pousada. E eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu mais notei que mudou totalmente foi na questão do relacionamento com os hóspedes. Porque eu sempre fui uma pessoa, né, de muito escutar os outros, de muito realmente ver o que eu tava precisando fazer, escutar o que o hóspede queria, me colocar no lugar dele. Mas eu sempre tive aquela ânsia dentro de mim de resolver aquilo logo. E, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ai, meu Deus, esse hóspede aqui, ai o hóspede vai reclamar, ele vai me dar uma nota baixa. Eu sou toda live de ontem até, sempre tem alguma coisa que conecta. Quando eu comecei, eu notei que quando eu comecei a começar o meu dia com cinco minutos de meditação, eu fazia sempre alguns exercícios de yoga pra dar uma alongada, tirar um pouco da dor do corpo, antes de ir lá pra cozinha do café, eu já ia com tudo mais organizado, mais planejado. Quando o hóspede chegava, eu conseguia conversar com ele numa outra entonação, com uma outra intenção, com outros resultados dentro da minha própria comunicação com o hóspede. E ai eu comecei a notar, eu falei, nossa gente, olha que coisa doida. Só pode ter a ver com a questão da meditação aqui, porque o que eu tô fazendo de diferente no meu dia? São só esses cinco minutos, né, que eu tô parando aqui realmente pra meditar, pra tomar um tempo pra mim, tomar conta de mim por um tempinho. E demorou, tá gente? Não foi uma coisa rápida. Eu confesso que no começo eu não conseguia me concentrar muito. Era uma coisa que realmente me... Era difícil. Eu tentei de diversas maneiras. Eu tentei desde escutando uns mantras indianos, mas aquilo não era minha... Eu começava, eu saia de mim naquilo lá, eu ficava pensando tudo o que eu tinha que fazer na pousada, ao invés de me concentrar naquele momento. E eu lembro que na época eu comecei, que começou a dar certo mesmo, eu comecei usando um aplicativo que chama Headspace. Talvez vocês conheçam, talvez não. É um aplicativo que ele faz a meditação com palavras. Então tem uma pessoa falando com você, meio que indicando o caminho que você deve seguir. Então aí essa pessoa não fica falando, ah, é pra você tá, né, às vezes você se imaginando muito num lugar muito fora. É um negócio bem objetivo e claro, é tipo, olha, você não tá deixando seus pensamentos virem, vem um pensamento, você tira. E aí eu comecei a entender que dava sim pra ver, fazer aquele tipo de meditação e ter um resultado diferente ali no meu dia a dia. E demorou, né, algum tempo, eu fiz por alguns dias, alguns meses, na verdade, eu consegui, acho que o máximo que eu consegui assim direto por uma época, nessa época da pousada, foi uns 90 dias, uma época eu tava bem focada. E aí a partir daquilo tudo mudou. A partir desse momento que eu realmente comecei a entender como que funcionava o negócio, que era muito mais, não era eu estar num momento completamente zen, era eu realmente conseguir colocar ordem na minha cabeça. E isso percorria durante todo o dia. Então vamos supor, aconteceu alguma emergência na pousada. Antigamente eu desesperava, eu saia correndo, eu queria resolver aquilo logo, eu ficava, sabe, tipo, ficava aflita e aquilo acabava fazendo mais mal pra mim do que pra outra pessoa. Então eu acabava me prejudicando muito com aquilo. E quando eu comecei a fazer a meditação mesmo, eu comecei a conseguir colocar essas ideias em ordem. Então eu sabia o que eu devia fazer caso acontecesse qualquer problema. Eu conseguia ter uma solução de problemas muito mais rápida e muito mais lógica, porque eu conseguia controlar os meus pensamentos. Eu não ficava naquela ânsia de, Nossa, o que o hóspede tá achando? O que que tá acontecendo ali? Para, calma. Eu tenho que resolver isso agora. Então a minha concentração vai pra esse problema agora. Então um problema de cada vez. E aí, gente, o negócio mudou. Porque quando você é pousadeira e você tem aí um milhão de tarefas, um milhão de coisas pra você fazer no seu dia a dia, a coisa mais que vocês vão reclamar é que vocês não têm tempo. E eu comecei a descobrir isso também, que quanto mais eu reclamava que eu não tinha tempo, significava que eu tava gerenciando muito mal aquele meu tempo. Porque o tempo que eu tinha era o mesmo tempo que qualquer outra pessoa tinha, as 24 horas por dia. E eu já tinha trabalhado em empresa multinacional, já tinha feito tanta coisa, e aí eu conseguia fazer tudo. Como assim eu não ia conseguir dar conta de uma pousada? Que nem era tão grande assim, eram só seis quartos. E aí eu consegui entender esses benefícios da meditação conforme ela foi realmente entrando na minha vida. O benefício principal, no meu ver, é você ter essa clareza mental de saber o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Você não fica mais esperando, você não fica mais correndo atrás de soluções. Você consegue dar uma ordem e dar um fluxo pra que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e menos estressante. Porque a gente já vive uma vida estressante, né gente? É uma montanha russa essa vida de pousadeira. A gente é hóspede cancelando, é hóspede tendo problema no quarto, é hóspede te pedindo alguma coisa, é ligação no WhatsApp, é e-mail pra responder, são funcionários te chamando. Então, são muitas coisas pra gerenciar. E quando você não tem foco naquilo que você gerencia, você acaba não gerenciando nada. E quem sofre com isso é só você, que acaba ficando sem tempo, sem ânimo, sem poder realmente ir atrás das coisas que você tem que fazer aí na sua pousada.